Toro, hoje é um vídeo especial pessoal, hoje a gente vai acabar com aquela infiltração de água na caçamba da Toro, já vimos muita coisa aí na internet aí e hoje eu resolvi fazer, tive algumas ideias aí, pesquisei bem, essa daqui ela veio com a capota marítima né, tá ali ó, então vou fazer toda a vedação dela, em volta do vidro, tudo, para ser instalada a capota rígida, aquela de aço né, na cor do carro, bom, não vai dar para mim trabalhar segurando o celular, então eu vou fazendo aos poucos, que nem aqui, eu já desmontei, aqui é tudo fino de plástico né, vocês devem saber, então foi só desparafusar aqui os amarrador e depois puxar para cima, ali também é a mesma coisa, essa peça aqui eu acabei de tirar ó, foi aqui, só tirar também os parafusos aqui, acabou, não tem segredo nenhum, o grande problema é que a gente vê de infiltração, é aqui ó, em volta do vidro, então o que eu vou fazer, vou calafetar em volta do vidro aqui com silicone, tudinho né, aqui já vai fazer a primeira vedação, quando eu for colocar esse acabamento aqui ó, na parte superior, aqui eu vou encher de silicone ó, para a água que vem do teto não escorrer, por trás do acabamento, aqui é a mesma coisa ó, essa marca aqui ó, é onde vai entrar o silicone, depois você aperta a peça aqui, ele aperta o silicone e faz essa vedação, e aqui ó, aqui tem um segredo, é uma maracutaia, está vendo que essa peça aqui ó, ela vem por cima dessa né, então a água que escorre por aqui ó, ou por aqui por causa, ou pelos furos, ela vem e começa a tirar aqui ó, então o que que eu vou fazer, eu vou inverter, vou desparafusar aqui ó, aqui ó, tudinho, e essa peça aqui, ela vai entrar por dentro aqui ó, entendeu? por dentro e essa por fora, como eu vou colocar a capota rígida, esteticamente, não vai ficar bonitinho com o acabamento assim, só que como a intenção aqui é não entrar água, então não tem problema dessa parte aqui, fica por cima, por quê? Toda água que vai vir por aqui, tem umas valetinhas aqui ó, ela vai pegar e vai escorrer por trás isso daqui ó, vamos supor que é toda a vedação que eu faço aqui, deu alguma falha, o pouquinho de água que entrar, ela vai entrar aqui por trás, vai descer por trás dessa parte aqui ó, já vai sair aonde? já vai sair aqui no drone, onde tem aquela calha de drone aqui, então vamos lá, vou fazer essa segunda parte e depois eu continuo aí, pessoal, como eu mostrei pra vocês, já tá vendo? eu tirei essa parte aqui ó, essa parte aqui ó, ela era por fora, ela era aqui, você entendeu? Ela era aqui, agora ela tá nessa nova posição, ela tá por trás e aí que vai evitar de qualquer água, o resquício depois da vedação que ia entrar, ela vai entrar por aqui agora, ela não vai mais cair por aqui, você entendeu? escorrendo aqui ó, nesse canto aqui, ela vai entrar por aqui né, um pouco de água que ia entrar, você vê que ela vai cair por trás ó, a água vai aqui por trás ó, vai sair aqui ó vai ficar por baixo da estrutura, vai ficar por baixo da estrutura, não vai ter como a água passar pra dentro da caçamba, principalmente nesses cantos aqui, entendeu? tá pessoal, agora ó, já comecei a passar o silicone aqui, e essa peça aqui lateral, ela vai entrar aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês ó aqui por trás ó, pega aqui pra mim, abre aqui pra mim isso, abre aí, agora em dois tá mais fácil, tá vendo? ó, ela vai encaixar aqui, tá vendo? essa que ela encaixar, ela vai tá por dentro, ó então toda água, mesmo calafetando aqui ó, por segurança vamos supor que a água passe, a água ela vai cair por trás tá vendo? do protetor de caçamba aqui ó, ela vai cair por trás, ela não vai cair pra frente lá pessoal, dá pra ter uma ideia melhor tá aqui o silicone que prendeu né tá vendo aqui agora, por onde ela ficou ó, depois é só apertar aqui ó ó, ela vai ficar assim exatamente assim, tá vendo? eu vou colocar um parafuso aqui pra ela ficar no lugar ó tá vendo? então toda a água que cair, ela vai cair por trás ó por trás, ela não vai cair mais por dentro tá vendo? aí não vai ter mais problema de vazar aqui ó agora eu vou colocar essa parte de cima aqui ó terminando aqui então as instalações tudo calafetado, essa parte aqui por baixo todinha que eu mostrei né aqui teve que fazer um dente pra ele poder encaixar porque a parte mais vulnerável da caçamba é esse canto aqui é aqui onde vaza água pra caramba então tá vendo? essa parte aqui agora, ela tá por dentro dessa então qualquer respingo de água que tiver vai correr por trás disso daqui ó, tudo calafetado tá vendo? tá vendo que essa daqui também ó foi por trás ó tá por trás dessa daqui ó ó tudo calafetado qualquer água que cair toda água que cair mesmo a gente calafetando se tiver uma falha ou outra qualquer respingo de água que cair não cai mais pra dentro da caçamba porque tá todas as peças vamos supor que ela ela corra por trás dessa peça por trás do vidro né? quando ela chegar aqui ela vai correr por trás dessa peça aqui ó aí por trás dessa peça o que ela vai encontrar? ela vai encontrar essa de baixo que vai correr por trás dela também e vai descer até lá tá vendo? aí aqui eu fiz um acabamento eu nem precisava mas eu fiz um acabamento aqui bonitinho já coloquei já esse esqueci o nome disso aqui protetor de vidro sei lá, esqueci o nome disso aqui tá vendo? aqui também ó aqui eu já deixei os dois pontos que vai ser a fixação do amortecedor da capota já deixei sem aqui eu já coloquei a alça de apoio aqui por baixo aqui ó tudinho tá vedado tudinho então qualquer água que bata por aqui ela não vai transpassar só que aqui ó é uma parte mais digamos mais vedada da caçamba né? porque é difícil de entrar água por aqui mesmo mesmo assim eu coloquei bastante silicone por baixo e fechei agora aqui não aqui é a parte que mais entra água então essa parte aqui agora ela tá todinha protegida porque qualquer água que nem eu disse que caia por trás do vidro ou que entre por aqui ó nessa parte aqui ó que ela entra primeiro ela vai ter a proteção do silicone que tá aqui atrás todo envedado vamos supor que haja alguma falha e ela passa pelo silicone então ela corre pelo vidro chegando pelo vidro ela vai bater aqui nessa que ela bate aqui por trás ela vai cair tudo aqui ó então nenhuma água vai entrar dentro da caçamba simplesmente ela vai pegar e vai correr por trás dessa parte aqui ó e vai direto na canaleta lá ó tá vendo aqui ó ele tá por trás ó ó tá por trás então não vai entrar mais água beleza pessoal agora a próxima etapa é mostrar pra vocês já com a capota rígida já instalada aqui ó a capota rígida já colocou aqui as travas né desmontou aqui ela vai fazer a instalação aqui ó aí pessoal agora começou a colocar a primeira parte da capota essa parte aqui essa parte aqui é fixa tá vendo é que tem as alças que vai subir né os caras estão colocando a segunda parte da capota é que eu coloquei já não tá ficando apertando agora é só ajusta pessoal agora fechando aqui ó pode ver aqui ó tudo calafetado né nos cantos já joguei uma água aqui pra fazer o teste agora eu vou mostrar pra vocês que não entra água nenhuma tá vamos lá então ó pega a mangueira aí joga nessa região todinha aí tem mais pra cá principalmente na parte da lâmpada ali que é onde infiltra mais água e aí pessoal olha aqui ó tá vendo vou até tentar dar uma claridade aqui pra vocês ó olha por dentro como é que tá olha por dentro como é que tá olha por dentro como é que tá tá vendo nem uma gota mas é aquilo que eu falei pra vocês o procedimento ele é demorado chato mas você tem um resultado bom tá vendo pode jogar à vontade as partes mais vulneráveis da tour onde entra água é aí ó as reclamações né olha por dentro ó olha por dentro ó nada nenhuma gota ó nada ó tá vendo ó nenhuma gota ó tá vendo aqui tudo ó nada porque todo o trabalho foi feito pra isso né mesmo se aqui descer alguma água ela tá por trás disso daqui então ela vai embora direto pra calha você não consegue ver água nenhuma tá vendo podem fazer pessoal se vocês tiverem paciência tá podem fazer vocês vão ver que vocês não vão se arrepender aí vocês vão ter a certeza de que realmente essa capota aí ela é boa pra touro mas que se você não fizer o procedimento todinho que nem eu mostrei no vídeo vocês não vão conseguir um resultado desse entendeu não é só a capota em si mas sim a estrutura que tem que mexer pra evitar isso daí beleza pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilha aí o pessoal do monitor aí sempre reclama de água e poeira na caçamba falou até mais